Bocha-me, por favor, deixe isso tudo e vou libertar, amor Que amor, que amor, que amor Oh, meu bem, eu fiz e me assisti por aí, que é o bem E tô sozinho, eu vivo sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém Sem ninguém alistar e adorou o Senhor Sem ninguém alistar e adorou o Senhor Sem ninguém alistar e adorou o Senhor Amado, Jesus, o amor, que amor E adorou o Senhor Mantiverá o nosso Senhor Oh, meu bem, eu fiz e me assisti por aí, que é o bem Sem ninguém alistar e adorou o Senhor Amado, Jesus, o amor, que amor Oh, meu bem, eu fiz e me assisti por aí, que é o bem E eu fiz e me assisti por aí, que é o bem Sem ninguém alistar e adorou o Senhor 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 Obrigado.